Todo dia eu recebo testemunho de cura, de graça, de bênção, de emprego. Só anteontem eu recebi quatro testemunhos de graça alcançados. É gente que sai do hospital, é gente que alcança emprego. Até noivado Nossa Senhora está realizando através da medalha milagrola. Até noivado está aparecendo por causa da medalha. Mas, uma vez, uma jovem mandou um testemunho. Ela botou bem grande assim, né? Uma mensagem. Testemunho. Eu digo, graças a Deus, chegou mais um. Aí eu comecei a ler. Padre, minha mãe estava no hospital. Eu comecei a fazer a novena com toda a fé. Quando foi no último dia da novena, minha mãe morreu. Eu disse, eita, não funcionou. Falhou. Aí já fiquei preocupado, né? Essa mulher vai me dizer um bocado de liberdade. Porque eu fico dizendo que a medalha milagrosa realiza muitas graças. Ela pediu e não alcançou. Mas eu continuei a ler. Aí ela dizia assim, padre, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito zangada. Eu cheguei até a brigar com Nossa Senhora. Quando eu fui me vestir, me arrumar para ir para o velório. Eu cheguei lá na casa de oração. Eu não sei quem foi que colocou. Mas tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças na cabeceira do caixão de minha mãe. Olha. Olha. A graça que ela recebeu não foi a cura física. Mas recebeu a graça de, na hora de partir, ser levada por Nossa Senhora. Então, a nossa vida é assim. Tem hora que a gente vai pular de alegria. Obrigado, Senhor. Eu recebi essa graça e lá vai. Tem outra que a gente vai olhar para a cura e dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? É preciso que vocês permaneçam firmes. Para a cura e dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? 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 Então, meu ass